Olá! Hoje vamos aprender como utilizar o Moodle Mobile para acessar nossas disciplinas no ambiente virtual de aprendizagem. Aqui é o Play Store, então a primeira coisa é fazer um download do aplicativo do Moodle. Aqui eu já fiz o download, então vou clicar em abrir. Essa é a primeira tela, é a tela que você tem que colocar o endereço do site do Moodle. Nesse caso a gente vai colocar ava.cfor.ifes.edu.br, ok? Conectando. Nessa tela a gente precisa colocar o nosso login e a nossa senha. Então coloque aí o login e senha e clique em entrar. Eu vou utilizar um login já cadastrado. Colocando login e senha vai aparecer essa tela. É a tela onde você vai conseguir acessar todas as informações suas vinculadas ao ambiente virtual de aprendizagem. Clicando em painel você vai ter a visualização de todos os cursos que você está inscrito. você pode rolar e ver quais são os cursos que você quer visualizar e entrar. Na parte de baixo do aplicativo tem vários ícones. Então o segundo ícone é um calendário. Aqui você consegue visualizar todas as tarefas que vocês estão pendentes ou que vão vencer o prazo num futuro breve em todas as disciplinas que você está cadastrado. No terceiro ícone você consegue entrar em contato com colegas, outros participantes. No quarto ícone do sininho você consegue visualizar as notificações, as mensagens que foram enviadas recentemente pelo professor em alguma das disciplinas. Voltando para o início, vamos entrar então agora em uma disciplina. Veja aqui que a gente consegue visualizar a disciplina como um todo e realizar as atividades pelo Moodle Mobile. No topo você consegue visualizar tanto os participantes dessa disciplina como também as suas notas. Então aqui você já consegue acompanhar as notas que você está tirando em cada atividade, qual atividade está pendente. Então é isso. Agora você tem um jeito fácil e rápido de acessar suas atividades no ambiente virtual de aprendizagem pelo próprio celular utilizando o aplicativo Moodle Mobile. Então explore e descubra todas as possibilidades que ele oferece. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.